Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Esquadrinho, o meu programa sobre quadrinhos, especificamente quadrinhos brasileiros, que eu faço aqui no meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal e aperta o sino, porque sempre tem, além desse programa, tem vários outros que eu faço por aqui. Hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com a Beatriz Chiro. Fala, dona Beatriz, tudo bom? Ah, tudo bem. Então aí, acabou de lançar, acabou não, né? Já tem um tempinho que saiu o seu grito do Dogs e você está aí preparando mais Dogs para o ano que vem, mas a gente fala de Dogs depois, né? Estava conversando antes de começar a gravar sobre um Esquadrinho, é justamente um programa que eu acabo falando da história dos autores que eu convido aqui para conversar e, inevitavelmente, falando do seu primeiro contato com o quadrinho, né? Isso no Brasil é quase uma regra que todo mundo passou pelo Maurício de Souza e às vezes passa pelo super-herói. Teu caso foi só por um lado, né? É, eu... Bom, acho que como eu comentei, eu cresci numa videolocadora dos meus pais e o meu primeiro contato foi pelo cinema, né? Quando eu conheci o American Splendor e aí fui procurar as coisas do Crumb e assistir o documentário e aí foi quando eu comecei a me enveredar mesmo a ler quadrinhos. Foi com o Crumb e depois o Daniel Clóvis e, enfim, meu primeiro contato foi esse, assim. Mas, além, né, de adolescente ter lido muito Adão nas revistas Capricho, que minha mãe comprava para mim, chegava um ponto até eu adorava recortar as tiras da Aline. Eu amava a personagem, colava na parede do meu quarto. Meu sonho era encher uma parede, assim, só de tiras da Aline. Enfim. E acho que foi esse, foi quando eu comecei. E era uma época que eu sentia que era... Estava acessível, assim, comprar quadrinhos para mim, sabe? Tanto com as edições da Conrad. Eu não lembro quem publicava o Daniel Clóvis, mas eu lembro muito de ir para São Paulo e ficar na FENAC, na Libraria Cultura, caçando, assim, quadrinhos para comprar. E aí foi quando eu comecei a gostar de ler mesmo, assim, quadrinhos de verdade. Conhecer. Isso, adolescente ainda, e ainda só como leitora. Você já desenhava, já rascunhava alguma coisa? Nada. Não. Só como leitora. Eu devia ter uns 15 anos, por aí. Mas e aí? Como é que daí, de leitora, começou a fazer quadrinhos? Quer dizer, você começou a viver a cena de quadrinhos antes de fazer os seus próprios quadrinhos, né? Sim, sim. Bom, aí, com a internet, né? Eu pude conhecer o trabalho de outros autores. Eu lembro muito do trabalho de ter o contato primeiro com os quadrinhos da Fabiane Langona, da Chiquinha, do Paulo Carranza, até do Daniel Lafa, né? O Lapaete. Foi que eles tinham os blogs, né? Eu acessava e eu acho que comecei a conhecer um pouco da cena, assim, do que estava rolando através dos blogs, que foi... Até o Damer também, né? Tinha um blog muito ativo, o Alan. Todos eles. O Adão também ficou muito tempo no blog dele. E aí eu comecei já, né? Já era uma idade que eu já estava viajando mais. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu já buscava alguns eventos e tal para conhecer. E eu acabei conhecendo o pessoal. E acho que depois que eu... É isso. Acho que depois que eu comecei a ler quadrinhos, eu não parei de me interessar mais. Sim, eu sempre fui buscando, né? Por afinidade também, porque eu conheci pessoas que leem as mesmas coisas e conversar. E aí foi que eu fui parar no Rio. E foi que eu acho que virou a chave, né? Que eu conheci o pessoal da Beleléu e comecei a trabalhar com eles e me mudei para o Rio. Mas eu ainda não desenhava. Eu sempre fui muito tímida, né? Como todo meio nerd, né? Eu fui tímida. E eu comecei a ensaiar alguns rabiscos, assim. Mas no primeiro momento, o meu contato com o quadrinho foi muito de ler, de pesquisa, de conhecer. E eu comecei a desenhar mesmo, mesmo, assim, na pandemia. Foi quando a linguagem dos quadrinhos começou a fazer sentido para me comunicar, assim. Foi quando eu... Acho que pensei, assim. Mas aí, por conta do isolamento, você acha que foi a partir do momento que eu não estou conseguindo mais circular, mas encontrar pessoas, talvez o jeito que eu consiga fazer isso seja me expressando graficamente? Que loucura. Eu acho que foi um pouco disso também. Foi um... É... E tudo é referência, né? Eu acho que, como... Foi uma fase que eu li muito o quadrinho, assim, também, né? Por conta do isolamento e tudo. Eu acho que meu cérebro meio se nutriu, assim, de muitas referências e uma vontade... E, né? Uma vontade de testar também. Eu sempre gostei de rabiscar, assim. Nunca fui uma exímia desenhista, mas um pouquinho de treino, todo mundo... Todo mundo consegue. Eu acho que foi por aí mesmo. E também o momento que eu estava, né? De maternidade. Estava lidando com muitas coisas, assim. Além da pandemia, né? Com criança em casa. E eu sempre gostei de usar... Eu vi a arte como uma... Uma válvula de escape, na verdade. Eu acho que foi meio isso. Um processo praticamente terapêutico. Sim. Em um momento, sim. E isso, né? Esse momento terapêutico é uma coisa que não necessariamente você mostra para as outras pessoas. Você começou ali rabiscando, fazendo suas primeiras historinhas e tal, mas houve um momento que você começou a mostrar. Ou você já começou a publicar isso direto? Você mostrou para alguém antes de publicar? Como você publicou? Conta aí como é que foi esse processo de entender que você poderia se comunicar através dos quadrinhos para se comunicar de fato. Instagram. Acho que foi por aí. Todo mundo muito online, assim. Eu acho que todo mundo compartilhando como estava lidando com o momento de isolamento. e eu comecei a desenhar muito nessa época, mas sempre muito rabisco, muito sketch. Eu mostrava, assim. Comecei a mostrar, mas nada super formatado. E sempre pegava, assim, né? Criança é bom demais. Sempre pegava umas pérolas, umas coisas, assim, do cotidiano para... E eu comecei a fazer esse exercício de olhar o meu cotidiano e tentar estruturar de alguma forma para, né, para comunicar. Não só... Poderia muito bem tirar uma foto do que está acontecendo ou filmar meus filhos, mas eu achei um exercício interessante de recontar, criar uma narrativazinha. Então, eu comecei primeiro, acho que... Quando eu comecei a fazer um pré-quadrinho, assim, mais um cartoon, mais coisas, assim, foi sobre a temática de maternidade. Mas nada super militante. Coisas do meu cotidiano, assim, com as crianças. E aí, depois, eu dei uma cansada disso também, porque eu não posso ficar, sabe, falando só disso. Por gostar muito de cinema e de humor. Então, eu queria me enveredar por isso e fui trabalhando para que isso acontecesse, assim, que eu conseguisse botar as coisas na minha cabeça, tentar, sabe, estruturar pela linguagem dos quadrinhos, por esse bies, assim. E sempre indo na linha desses autores que você falou, que bem ou mal também vão por esse lado, né? É sempre uma coisa de pegar o cotidiano e expressar o cotidiano de uma outra forma, que não seja simplesmente algo documental, né? Usar o cotidiano como plataforma para discutir outras questões. Sim. Eu sempre... Acho que... Acho que eu nunca pensei em fazer de outra forma. Acho que talvez agora, num outro momento, seja o momento que eu estou mais segura para... Não, quero inventar a coisa, quero criar um roteiro, acho que agora eu já me sinto já mais preparada para isso. E nesse primeiro momento, quando você estava ainda colocando suas coisas pela primeira vez online, como é que foi a repercussão? Como é que é lidar com essa questão de, tipo, estou me expondo para um público que acho que eu conheço algumas pessoas, mas outras pessoas começam a me adicionar e eu vou me abrir para essas pessoas? Esse momento de se assumir como artista mesmo. Eu acho que eu fui bem cautelosa quanto a isso. Eu tinha... Já era uma certa ansiedade, né? De aprovação, de tudo, mas eu acho que eu tive sorte de ter... De não fazer nada com uma grande pretensão, assim, sabe? Num... Sem muita expectativa também. Realmente foi uma forma que eu encontrei de me expressar, sabe? Então, eu acho que quem me acompanha, quem me acompanhou desde o comecinho, assim, vê um... Assim como eu vejo uma evolução mesmo, sabe? De... Ninguém começa pronto, sabe? Tudo leva tempo e eu acho que... É isso que eu tento usar para mim, assim, até hoje, sabe? Não tenho... Óbvio que a gente vai se munindo de mais técnicas e vai aprendendo mais. E eu acho que é um processo natural de aceitar, assim, de se aceitar como artista, né? Que é difícil. Já se aceitou? Você se apresenta como artista hoje? Porque, mesmo tendo publicado, tem gente que ainda não se considera. Ah, não, como se a arte fosse esse lugar nobre e distante da maioria das pessoas. Ah, hoje em dia eu já me sinto um pouco mais confortável, mas não confortável o suficiente para parar de aprender, por exemplo. Parar de me... De me nutrir, de desenhar mais, de arriscar mais, de rabiscar bastante mesmo. Uma coisa que eu me desprendi foi um pouco do medo de errar, assim, eu acho, sabe? Eu acho que quem está aprendendo tem medo de errar. Mas sempre vai ter um doidinho que vai gostar do que você faz. E o fato de você... Desculpa, continua. Não, pode. Não, o fato de... Eu ia perguntar sobre o fato de você ter começado nesse meio já trabalhando com quadrinhos sem fazer quadrinhos, estando na produção da Beleléu. Te ajudou meio que a... Ficar mais calejada nesse sentido, de entender que, tipo, não, não vou bombar, ou eu posso fazer uma coisa essencialmente autoral sem ter que me preocupar com quem é o mercado, quem é o público, exatamente como você falou. Agora vai ter alguém que vai sintonizar com o que eu estou falando? Sim, porque de acompanhar o processo mesmo, que é uma editora... A Beleléu é uma editora pequena, né? Então, ela anda muito colada com a cena, e a cena são as pessoas que fazem, basicamente. Não existe... Está fora do grande mercado de quadrinhos. Então, quando você conhece as pessoas e você se envolve... Eu acho que é isso que dá um encorajamento maior, você se envolver mesmo numa cena, porque todos se apoiam, não existe uma competição, assim. Então, acho que... Eu acho que entender essa cena me ajudou a também ter um senso crítico, assim, de... Não é porque, assim... Me colocou a minha cabeça num lugar diferente, assim, do que eu... É um senso crítico no sentido de saber o que eu queria fazer, o estilo que eu queria desenvolver, sabe? Também não fui... Não comecei muito às cegas, assim. Foi um... Realmente, como eu disse antes, né? Foi quase uma residência em quadrinhos que eu pude... Além de conhecer, né? Tanta gente que eu conheci, e nos eventos também, que é muito importante, você ver o que está sendo feito, ver a diversidade de coisas que estão sendo feitas, quem está fazendo. Então, é mais encorajador, assim, eu acho. Aham. E quem está de fora sempre fica com essa impressão de que a cena é uma panelinha, que são só os amigos, que acabam ajudando os amigos, que não tem lugar para quem está de fora e tal. Claro que isso é uma generalização bem grosseira, mas, enfim, tem muita gente que cria isso na própria cabeça e empaca antes de fazer qualquer coisa, porque fala assim, qualquer coisa que eu tiver que fazer, eu não vou conseguir fazer, porque eu não sou amigo do fulano, eu não conheço ciclano. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque é um mito isso aí, né? Não é uma realidade. Eu acho que você tem que procurar ser amigo das pessoas que você quer ser amigo. Acho que ninguém está fechado para novas amizades, principalmente nesse meio de quadrinhos, que é ainda, né, um cenário muito que, apesar de ter o grande mercado, né, ter um mercado e ter essa parte mais independente, que é onde as coisas começam, que é o berçário ali, né? Eu acho que as pessoas têm que se envolver sem panelinha, né? Você não vai achar a sua panelinha, a questão é essa, só que dentro dessa cena, né, dos independentes, tem vários nichos, como o mercado tem, tudo tem os seus nichos, né? Eu acho que a questão é você achar o grupo que você se identifica e se envolver de verdade, estar querendo trocar, que é o mais importante, né? Trocar a ideia, chegar na moralzinha e... E aquilo, sem grandes pretensões também, porque ninguém está... Ninguém está por cima do outro, assim, pelo menos, né, é a forma que eu vejo. E tem uma coisa que é essa abordagem tanto online quanto presencialmente, né? Claro que passamos aí por dois anos de pandemia, ainda estamos numa pandemia, né, não custa lembrar, mas, felizmente, estamos conseguindo nos reencontrar presencialmente e esse contato com outras pessoas tem a ver, obviamente, com amizade, mas também simplesmente uma rede de contatos profissional, né? Você quer saber como é que é o meio que você quer trabalhar, você precisa entender quem são as pessoas, quais são, como você me falou, quais são os nichos que conversam contigo. e nisso esse contato presencial é crucial também, né? Bom, para mim, é, foi, óbvio, né, com a experiência que eu tive na Beleléu, mas também hoje em dia eu vejo, por exemplo, o primeiro quadrinho que foi publicado meu foi pela Pé de Cabra, editora Pé de Cabra de Curitiba, do Panhoca, que ele estava organizando a Pé de Cabra, uma revista, uma coletânea, que tem chamado Aberto. Então, eu preparei um quadrinho e mandei para ele e ele publicou. E logo, as primeiras quadrinhas que eu publiquei foram por coletâneas, que foi a da Pé de Cabra e depois teve a Zica, do pessoal de Belo Horizonte, a Zica 6, que aí eu já fui convidada, muito chique, eu fiquei super feliz, fiquei muito contente. E é isso, e assim como o Lobo da Scoria Comics também abre, ele está com a chamada aberta para Perro Feio, que é a coletânea que ele faz, que é uma ótima forma de começar, entendeu? Eu acho que e de se encontrar na cena, sabe? De você trocar e conhecer outros artistas. Eu acho esse tipo de iniciativa muito boa, sabe? de começar isso, a buscar, a se interessar, ver como que é feito. É por aí. É isso que eu estava mais, como eu estava falando, não só online, mas também presencialmente, né? É, essas duas, inclusive, foram no período da pandemia. Nem dava. que foram lançadas e que no momento era o que tínhamos, né? Hoje em dia, presencialmente, depois da pandemia, assim, nesse período de pandemia, eu não fui em nenhum grande evento de quadrinhos, não fui no FIC. Também não, esse ano já não vou conseguir ir, né? Mas, para quem está em São Paulo, para quem está nos lugares, assim, né? Que tem um certo, um fácil acesso, eu acho super interessante as pessoas irem nos lançamentos, por exemplo, buscar, estar e apreciar, né? E tem esse lado também, tem que ser uma busca ativa, como você falou, é se inserir num mercado, né? E se apresentar também, né? Não ficar só esperando que alguém te descubra, ir lá e falar, oi, sou o fulano, te sigo no Instagram, está aqui o meu quadrinho. É, eu não sou super boa nisso, mas eu tenho que ser esforçada para fazer isso. E é isso, por menor que seja esse esforço, acaba funcionando, né? Não no sentido de, ah, conseguir trabalho e tal, mas as pessoas materializarem o nome ou a imagem que está do outro lado, né? De você conseguir associar aquela pessoa, né? Perder um pouco essa coisa, tipo, ah, o artista como uma coisa inatingível, mesmo você seja um artista só começando, né? É, sim. Se for pensar, eu estava pensando aqui agora, né? Meu primeiro quadrinho, só meu, né? Que é o Gibizinho do Grito, foi lançado esse ano, bom, de 2015 até 2016, até 2022, são muitos anos até. Então, vê, né? Como... E nesse tempo, eu estava, né? Procurei ir ao máximo, pude ir nos eventos, e tinha a sorte de estar rodeada de quadrinistas, assim, então... Mas não tinha muita pretensão. Foi, eu acho que... é isso, é a troca humana, né? Não tem jeito, ela é mais produtiva, ela é mais prazerosa de ser feita, e isso... Isso é uma coisa que eu acho que... Eu ainda não provei, ainda sendo quadrinista, assim, de estar em muito contato com as outras pessoas, mas é uma questão de tempo. Falando do grito, eu vou, inclusive, deixar o link aqui na descrição, para quem quiser saber do grito que a Bia lançou, o Dogs, eu queria que você falasse do Dogs, de onde eles vieram e para onde eles vão. Bom, o Dogs é um mundinho que eu criei na minha cabeça, em que os... São cachorros, humanos e pormes, e os humanos são cachorros e pormes. Esse Pega do Dogs surgiu, assim, de uma bobeira que só. Eu já estava querendo fazer um quadrinho, assim, para achincalhar o Bolsonaro, de alguma forma, e toda essa onda conservadora. E foi nesse período da vacina, e aí eu tinha pensado numa historinha que... Que é isso? Os cachorros iam levar um humanozinho para tomar a vacina, e aí o cachorro em humanos e pormes ficava louco, e aí começava todo o bololô. Só que eu falei, meu Deus, está muito desorganizado isso, né? E aí eu comecei a... Deixei essa ideia meio na gaveta e vira e mexe, ia pensando, mas eu fui primeiro... Aí, enquanto isso, eu fui pensar nos personagens, né? Então, nas minhas madrugadas, eu comecei a rabiscar muito e... Eu gosto muito de desenhar ouvindo música, então... Tava uma fasezinha, assim, mais... punkzinha, e aí eu comecei a rabiscar, 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 até que, quando veio o convite da Ugra, eu já falei, pronto, vai ser isso, e aí deu uma enxugada na ideia, já tava com os personagens, assim, bem delineados na minha cabeça, e foi, tinha que ser algo rápido, né? Por conta do prazo e tudo, então, falei, ah, vai ser isso, eu não vou ficar... Né? E pelo momento, também, eu senti a necessidade de não deixar de fora, né? De fazer uma criticazinha e eu acho que... Acho que foi isso, assim. E eu gosto muito de quadrinhos de humor, né? Então, eu adorava, adoro ainda, né? Os quadrinhos da Esmegma, do Pablo Carranza, não sei se você conhece. Sim, obrigado. Acho que eu sempre gostei dessa estética, desse caminho, e aí eu falei, bom, acho que agora é uma boa oportunidade de testar isso, na verdade, não que seja o único caminho que eu sigo, até porque o quadrinho que vai sair na Raghu, não sei se eu posso falar, mas... Já falou. Ele fez uma outra proposta, assim. Acho que todos os meus quadrinhos foram... São, vou ver, assim, que foram publicados têm uma estética diferente um do outro, que é justamente de testar, assim, a cada... Sabe? Você falou que não podia falar, mas acabou falando. O que é da Raghu que está vindo? Procurei. Se não é o Dog, dá um teaserzinho. Desculpe. A Raghu, ela é uma coletânea de uma revista, né? Sobre quadrinhos e arte que já está há muito tempo, já... E vai sair agora, no segundo semestre, imagino, que a temática é futuro. Então, eu fui por um outro caminho, já é um quadrinho mais sério, digamos assim. Proposso para fazer, como um desafio mesmo, assim. Acho que... Mas aí não tem data ainda de publicação, você não está esperando. Você já fechou, já mandou a sua parte, já está com eles? Já está tudo certo. Já está. Agora é com eles. Mas Dogs não morre ali no grito, né? No fim das contas, eles acabaram ganhando vida própria e seguem aí online, como você estava falando antes de começar a gravar. Cresce ainda mais, né? É, eu acho que... Eu quis dar a sensação no grito do Dogs como se fosse um dia na vida dos personagens, entendeu? não fosse... Não é uma história assim que, digamos, tem um começo, um meio, um fim, assim. Eu queria como se fosse um dia, quase como um dia de fúria, assim, sabe? Uma coisa assim, para justamente ter espaço para depois criar mais em cima disso. Eu quero... No Dogs a minha proposta é sempre pegar essa coisa do universo da música, sabe? Sempre estive envolvida também com isso, trabalhando em bares de música independente, observando a cena da música aqui quando eu morava em Marília, era muito inserida nisso. E, claro que tenho, né, minhas críticas e tudo, então, eu quero trazer tudo isso, assim, de um momento da minha vida que eu vivi, que eu vejo coisas... Hoje em dia, eu vejo coisas engraçadíssimas que aconteceram. E eu acho que é no Dogs que vai ter espaço, sabe? Para falar sobre isso e acho que de uma maneira divertida e maluca. Qual que é a trilha sonora do Dogs? Você falou que compôs, escreveu o Dogs ouvindo muita música, mas certamente dá para fazer uma playlistzinha aí, não? Já tem, já, rapaz. Já tem? Ah, então já manda aí o link e também coloco aqui na descrição. Estou procurando o Spotify, né, o Dogs, já tem lá. Eu sempre, quando estou criando, assim, eu sempre crio uma playlistzinha que, geralmente, é quase uma pesquisa minha ali de humor, assim, para... Mas falando especificamente do Dogs, qual era a tua trilha e tem alguma música que você fala, não, essa é a música tema, se fosse um seriado, seria a música de abertura. Bom, a música que eu, o meu sonho, né, se um dia o Dogs um dia virar uma animação, é, por favor, Mozine, deixa eu usar do merda, o Dogs, do merda, por favor. Óbvio que ele vai deixar, pelo amor de Deus, Mozine, deixa tranquilo. Primeiro, eu comecei, eu, tudo a música, eu comecei a ver minha playlist geralzona lá, quantas de música de cachorro, né, tanto I Wanna Be Your Dog, do Studios, e fui pesquisando, e aí eu fui vendo várias músicas, e aí eu comecei a criar, assim, esse... Tem de tudo, tem de anti-C-Max, sei lá, umas bandas japonesas doidas, tem, tem rap, ice cube, tem tudo, sabe, porque cada personagem que eu fui, que eu pensava, assim, desenvolver, eu queria, eu quero, né, no Dogs, trabalhar todos os aspectos, assim, não só, né, de rock ou punk, ou... Todos os personagens que eu já vi na minha vida, assim, trabalhando no Cão Pererê, um abraço pro pessoal de Marília, né, que recebia muita banda desse cenário de música alternativa, independente, e lá eu pude conhecer personagens muito incríveis que... que alimentam esse universinho do Dogs. E você falou de o Dogs virar animação, não sei se você já pensou de fato nisso, mas o fato é que você tá fazendo uma animação, né, você tá encerrando aí 2022 com uma animação pra qual você também foi convidada a fazer, né, conta aí um pouco disso. É. Na pandemia também não fiquei só nos quadrinhos, né, quando eu comecei a desenhar, eu comecei a experimentar muito no Photoshop, e aí fui... fui aprendendo a fazer animação ali frame a frame, fui testando, e junto com a música, né, que sempre é o meu combustível, eu achei uma outra linguagem interessante, assim, que me... que eu gosto muito, assim, sempre assisti muita animação, sempre tive muito acesso a isso, né, graças a meus pais. Então, pareceu um caminho quase foi... eu fui me enveredando meio que naturalmente, assim, a fazer isso, a partir do momento que eu já conseguia desenhar de uma maneira que me agradava, e eu consegui aos poucos. Enfim, aí também, Instagram, nunca estive no... diferente dos quadrinhos, eu nunca estive no meio de animação, assim, foi 100% online, mostrando minhas coisas pelo Instagram mesmo, pelo meu blogzinho. E, bom, primeiro, eu participei, né, Baixo Ribeiro, da Choc Cultural, ele organizou uma... uma videoexposição junto com o Santander, e eu tive a sorte de participar, e aí acho que foi que começou, assim, esse lado mais profissional da animação, onde eu comecei a estudar de fato, né, para desenvolver, e fui convidada, não sei dizer porquê, mas fui, eu acho que é um desafio maravilhoso, porque acho... me senti também confortável em me enveredar para esse lado, claro que com muito estudo, né, ninguém começa do nada, né, sempre foi um processo, e hoje em dia consigo me comunicar através da animação também, e esse projeto que eu estou até o final do ano do Animan foi também maravilhoso, porque casou justamente minhas duas grandes motivações e pesquisa, que é a música e o desenho, animação, então... E o que que é? Fala um pouco do projeto especificamente. Bom, o Animan já é um projeto que acontece há muito tempo já, com a curadoria do Museu de Arte Moderna do Rio, que cada ano eles convidam animadores, músicos, para desenvolver animações temáticas, e esse ano, por conta do centenário da Semana de Arte Moderna, vamos desenvolver animações sobre os artistas que estão no acervo do MAM. E o meu será o Ismael Neri, que eu não tinha, não conhecia, mas a curadoria do MAM muito, muito boa me deu de presente essa pesquisa para desenvolver e está sendo super ótimo, super enriquecedor. E aí, em parceria com quem? É o MAM mesmo. Não, mas a trilha sonora, a parte de música. E a parceira de trabalho é a Azul, ela desenvolve um trabalho musical muito interessante, muito experimental, de forma totalmente independente, muito rico o material dela. Você não conhecia, você conheceu por causa disso? É, a residência do MAM, essa residência artística do Ani MAM, ela é muito interessante por isso, porque ela juntou pessoas de perfis muito diferentes para produzir, mas que ao mesmo tempo a curadoria foi muito precisa em unir, porque eu me considero uma animadora experimental, porque não tem uma educação formal, não tem um processo da animação, do mercado de animação. meu processo é totalmente experimental, autodidata, e eu acho que a curadoria Anis foi muito generosa comigo de colocar alguém também do meio experimental para dividir o processo, e está sendo super produtivo, eu estou adorando. Vocês já finalizaram? Não, ainda estamos no processo de pesquisa, de... é todo um... É um tempo bom de produção, que considera a pesquisa, é isso que... Porque a animação, o mercado, assim como o mercado de quadrinhos, o mercado de animação, tanto o cinema, quem quer fazer cinema, o mercado, ele tem prazos que são complicados, o prazo do mercado, o tempo do mercado, ele exige muito, então, que muitas vezes desconsidera esse tempo da pesquisa, do fazer, né? Então, acho que ter iniciativas dessas, assim, mais, um pouco mais livres, um pouco mais, né, desarrochadas desse mercado audiovisual, assim, no sentido, mais comercial, eu acho essencial, porque é um... Tudo é aprendizado, né? E eu acho que respeitar esse processo de aprendizado, de elaboração, do fazer, é super importante. É o que ajuda a manter os artistas vivos, eu acho. E aí, vocês, então, estão no meio desse processo que vai ser exibido ainda este ano? Vai, vai ter a premiere lá na Cinemateca do MAM. Eu só não sei se vai ser aberto ao público, mas eu imagino que sim. E aí, provavelmente, depois, isso fica online, né? Fica, todas as animações do Animants estão disponíveis no site do MAM. Ah, demais. E vale super a pena preferir, porque são maravilhosas. Massa. E falando já em 2023, então, o projeto que você tem para 2023 é um álbum do Dogs, é isso? É, eu quero fazer um quadrinho, já tenho, já estou escrevendo ele, primeiro tudo, né? Engatinhando ainda, dessa vez, em vez de fazer meio na loucura, eu estou estruturando melhor o processo de escrever o roteiro e vou fazer com mais cuidado mesmo para entregar um material que eu acho que eu gostaria de ler, entende? E o ano que vem, eu acho que é um projeto que eu tenho assim, bem, talvez, fim do segundo semestre ou começo do, não, fim do primeiro semestre ou começo do segundo, esse meio do ano, talvez, ele já esteja no mundo, já. Mas você não sabe ainda quem lança e de repente você mesmo lança. Estamos aí, negociações. Não vou, não vou citar nomes porque, né? Claro. Mas, primeiro, eu quero fazer porque, como não vai ser nenhuma grande editora, né? Sempre os, bravos guerreiros das pequenas editoras que apoiam a gente. Então, primeiro, eu quero fazer o material, quero realmente dedicar um tempo bom nele para conseguir extrair tudo isso, né? Do que eu te falei, desse período da minha vida e todas essas histórias e personagens que passaram pela minha vida. Eu quero entregar um material divertido de ler, entende? Mas, assim, enfim. Tem mais algo para o ano que vem ou é só isso por enquanto, só esse plano? Ou já? Ah, uma coisa de cada vez, já não estou, acho que, para quem fila, não sabe nem a gente vai vivendo de pouquinho. Mas um pouco confiante, né? Dependendo de como o nosso cenário de país se envolver também, né? Claro. até para publicar ficou muito difícil, né? Com o aumento do preço do papel, de tudo. Então, todo mundo tomou um golpe muito grande, assim. A queda da renda, pessoas, enfim. Então, vai ser um, acho que ano que vem é um período também de uma nova estruturação da cena. Eu acho que muitas editoras pequenas vão se reestruturar. Os eventos já vão ter outro teor do que era antes da pandemia. nada vai ser como antes, né? Sim. Então, eu ando bem cautelosa nisso e observando para ver como vai se dar. Um passo por vez, uma obra por vez, mas é isso, é um rumo que você acha que está fazendo sentido, não é uma coisa, não é um hobby, já está virando uma profissão de fato. Ah, sim. Já já acho é prazeroso fazer para mim, né? Claro que todo trabalho, tudo, enfim, tem os seus desafios, tem os seus momentos, mas eu acho que, bom, pela minha experiência, assim, pelo que eu vivi, eu acho que é um campo que só tem a crescer, se desenvolver. principalmente hoje em dia já se tem o contato direto do autor com o leitor, assim, às vezes nem precisa, é óbvio que é interessante as editoras de quadrinhos, torço muito pelos meus colegas aí que tem editores que, né, dão o sangue para a coisa acontecer, mas eu acho que hoje em dia com a internet você ter o contato direto com o leitor e nas feiras também, nos eventos, voltar a ter esse movimento, só tende a crescer, porque é isso, quem gosta de quadrinhos, não, até quem gosta de quadrinhos, né, não é um simples hobby, as pessoas acabam se envolvendo mesmo, assim, na cena, e, porque é isso, é comunicação, né, as pessoas compartilham ideias, compartilham visões estéticas e tudo, então, eu não fico, eu não tenho um olhar muito pessimista, por mais que seja desafiador, eu não sou muito pessimista, assim, eu acho que a gente sempre vai encontrar pessoas para ler a gente, a gente sempre vai estar lendo outras pessoas e se apoiando. É, eu pergunto isso, eu até fiz essa colocação sobre hobby, porque 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia essa cena, a gente também não tinha internet, não tinha essa troca tão intensa, o gargalo ainda era por conta das editoras, as pequenas editoras, elas mesmas já eram hobbies de guerreiros, que queriam fazer com que as coisas acontecessem, e hoje o mercado de quadrinhos brasileiro, apesar de todas as questões que ainda tem, já caminha com as próprias pernas a ponto de muita gente, você é um dos inúmeros exemplos, virarem e falar, pô, eu consigo trabalhar com isso, não é uma ilusão, e aí também cai nessa outra questão de que parece que artista é uma coisa escolhido, você precisa de um talento especial, mas na verdade é um trabalho que quanto mais você trabalha, mais você evolui, né? É, basicamente isso, é um, é uma eterna pesquisa, é um eterno, acaba que quem faz quadrinhos ou todo mundo que é envolvido com algum tipo de arte, seja música, cinema, a gente, é a nossa forma de pensar, acaba que a gente, né? É uma forma que a gente usa para se expressar, então, é difícil alguém chegar do nada e falar assim, não, agora eu vou fazer quadrinhos porque eu quero ganhar dinheiro, isso aí não existe, eu faço quadrinhos, dá para ganhar algum dinheiro? Aí você vai vendo assim, ah, até dá, claro que hoje em dia dificilmente alguém vai ser exclusivamente quadrinista, exclusivamente músico, músico, acho, né, assim, todo mundo dá os seus pulos, todo mundo tem que caçar as coisas, mas eu acho que é um meio que pode agregar muita gente e tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que basta querer fazer e se envolver mesmo, assim, óbvio que cansa, tem que dar as pausas, como tudo, né? Aham, demais. Bia, agradeço aí pelo tempo, a gente demorou para conseguir marcar esse papo, mas finalmente deu certo, espero que você tenha curtido, vou ficar de olho aí nas suas novidades, quando tiver alguma coisa também, por favor, entre em contato, lembrando aí que eu estou deixando os links, exatamente, os links para as coisas da Bia estão aqui na descrição do vídeo e a gente se fala, vindo para São Paulo, dá um alô aí, a gente de repente pode se encontrar presencialmente, já que agora pode. Sim, tomar um cafezinho, né? Demorou. Claro, muito obrigado por ter me convidado, fiquei super feliz, não demorou tanto, assim. É isso, é um outro tempo, como você disse. Obrigada pelo espaço, espero que, né, todo mundo curta o papo e que se inspire, talvez, a começar a se expressar de uma forma diferente. demais. Valeu, Bia, beijão, fica bem, até já. Beijão. Beijão. Beijão.